Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio aqui de Star Sector no canal do Aki, a mais prazer ter vocês comigo. E aí galera, estou gravando aqui ao vivo pra variar, então quem tá aqui vai ver tudo na íntegra, quem não está pode acompanhar sempre aí no canal, tá bom? Galera, é o seguinte, tá? Nós fizemos muita coisa do último episódio pra cá, eu ganhei uma bela grana aqui fazendo comércio basicamente, nós exploramos aquele outro planeta, enfim, teve várias coisas que aconteceram no episódio anterior, né, e muito comércio aconteceu. E agora eu estou aqui nesse planeta onde eu quero mostrar uma coisinha pra vocês, deixa eu conversar com o planeta aqui. Infelizmente um cara tá vindo conversar comigo. Vem, amigão, conversa aí comigo, vai. Provavelmente você quer me escanear, né? É, escaneei. É, beleza, não tem nada, viu? É isso. Eu não sou desses caras que ficam contrabandeando, não. Vamos lá galera, o que eu quero mostrar pra vocês? Eu quero mostrar essa nave aqui, ó. Essa nave aqui, ela foi projetada dessa forma pra ela ter um ótimo combate de longa distância, né? Ela é uma nave lenta, mas ela é uma nave de tecnologia média e ela foi projetada, tem diversas armas aqui e tudo mais, pra que ela atire à distância. O que eu quero mostrar pra vocês? Deixa eu rodar uma simulação aqui contra uma Eagle, que é um dos melhores cruzadores que tem, tá? Vamos dar um deploy aqui. Deixa eu automatizar isso, porque, né, eu sou horrível controlando naves. E assim que a Eagle aparecer... Peraí você. Ok. A Eagle vai aparecer, a gente vai dar o comando aqui pra que ela seja eliminada, tá? Então eu quero que vocês reparem numa coisa, olha a distância do range, conta quantos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então nove de range, né? Nove quadradinhos aqui, nove coisinhas de distância. Então ela começou a atacar, eu vou deixar a coisa enrolando aqui, eu já volto com vocês, porque senão essa batalha aqui é bem extensa. Mas repara já no fluxo da minha nave com o fluxo da Eagle, tá vendo? Basicamente a gente não consegue subir o fluxo da Eagle na mesma intensidade que ela consegue subir o fluxo da nossa nave, tá? Vou deixar isso aqui rolando mais um pouquinho pra vocês entenderem o que que rola. Ok, galera, olha só. Olha como tá a nossa nave, tá? Já tá sendo destruída ali, a parte da frente tá toda machucada. E a Eagle, ela simplesmente não sentiu nada, não tem nada ali. O fluxo dela tá um pouquinho alto, mas o fluxo dela só fica alto quando ela começa a disparar. Olha só. Então agora ela já tá destruindo a gente. Bom, eu acho que é fácil convencer vocês de que essa aqui é uma batalha perdida, certo? Não por muito, mas é uma batalha perdida, tá? Então agora vou fazer uma pequena modificação aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. O que que acontece? Eu tinha colocado o Dedicated Target Core aqui, que basicamente aumenta em 50% a distância de armas balísticas e de energia da nossa nave. E aqui eu tenho exatamente armas balísticas e de energia tirando essa arma aqui, que é uma arma de míssil, tá? É uma arma large de míssil. É um slot large, mas eu tô usando aqui uma arma média de míssil, tá bom? Então deixa eu tirar essas coisas. Eu vou tirar aqui tanto o fluxo e vou tirar aqui o high resolution sensor. Depois eu tenho que colocar isso aqui em alguma outra nave. Isso aqui aumenta a distância dos nossos sensores no mapa. Eventualmente eu vou querer isso aí sim. Vamos voltar pra cá. Deixa eu diminuir aqui bastante nossos capacitores, tá? Bastante mesmo. É muita coisa. Mais um aqui e outro aqui. Perfeito. E agora nós vamos colocar aqui Safety Overheight. O que que Safety Overheight faz, galera? Aumenta muito o top speed da nossa nave. Nossa nave aqui, por exemplo, ela tem 63 top speed. Quando eu coloco ela vai pra 83, porque ela é um cruzador. E aumenta ainda o que? A dissipação de fluxo em 2, tá vendo? Então é uma coisa de velas interessante. Contudo, diminui em 450 unidades o weapon range da nossa nave. Reduz bastante o weapon range, ou seja, a nossa nave. Agora ela não ataca tão de longe mais, né? Vamos rodar uma simulação com essa configuração. Exatamente contra a Eagle de novo, tá bom? Que é a nave mais forte da nossa categoria aqui. Deixa a coisa aí. Na hora que a Eagle aparecer a gente vai dar o comando de morte. Beleza. Vamos fazer aqui. Comando de morte. Agora, olha só de novo, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah, deu 9 do mesmo jeito. Então não modificou. Será que isso aqui é só o sensor? Eu jurava que era a distância que ela ia atacar. Mas é só o sensor mesmo. Ok, galera. Olha só. Olha o tanto que essa nave agora fica ignorante. Normalmente ela vai ter que sair um pouquinho, dissipar um pouquinho de fluxo. Tá voltando, dissipa um pouquinho. Beleza. Já travou a Eagle. E já arrebentou ela, né? Acho que é fácil ver aqui o que a gente vai ganhar, né, galera? Ela tá tentando sobreviver ainda, Eagle. Boa, Eagle. Só que agora a gente tem poder de fogo, tá? Tranquilo. O que isso significa? Por que isso acontece, tá? Deixa eu explicar pra vocês. Vamos terminar a simulação aqui. Essa arma aqui, ela tem 1.200 de distância de ataque, mas principalmente essas armas aqui, ó. Essa arma balística e essa arma balística. Quando essa nave tá atacando mais próximo, ela consegue atacar com essas duas armas. E essas duas armas são armas extremamente importantes aqui nessa composição. Por quê? Porque elas são as armas exatamente que vai conseguir destruir a armadura das outras naves. Então, isso aqui é deveras interessante, tá? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou deixar essa nave dessa forma, por enquanto. E assim que nós tivermos armas melhores, principalmente small de energia, que dê mais dano. Daí a gente pode trocar ela pra longa distância de novo, tá? Mas tem outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Vamos comprar algumas coisas aqui. Eu provavelmente, vamos no black market, eu vou... Caramba, só tem 24 aqui? Que foda. Tá bom. Vamos comprar isso aqui. Eu vou vender lá em Asconia, tá? Lá em Cruor. A gente vai vender isso aqui lá. Isso aqui tá com um preço decente? Tá com um preço decente, mas... Ah, dá pra levar em aqui em Port C, pra gente fazer uma grana. Vamos levar isso aqui também. Talvez isso aqui? Isso aqui também é contrabando, né, galera? Isso aqui dá pra levar em Umbra. Faz uma grana lá. Ou em... É. É, na verdade, deixa isso aqui aqui. Não tá valendo tanto a pena arriscar assim, não. Eu quero comprar essas coisas, mas principalmente, galera, eu quero comprar algumas armas aqui, tá? Essa arma larga balística aqui é extremamente forte. A gente quer carregar ela. Esse é CRM Launcher. Também eu quero carregar ele, tá? Ele solta um monte de foguetinho, bem interessante. A arbalista é meio meh. Tinha uma outra arma aqui, deixa eu achar ela. Tem esse sabote CRM aqui, que também é bem decente. Nós também queremos levar ele. Vamos levar? Why not? Isso aqui não. Breach é CRM. Nós também queremos levar ele. Bem decente. Bem decente. Bem legal. E o IR Pulse Lancer. Isso aqui é meio meh, tá bom? Então, vamos comprar aqui 47 mil de produtos, né? Lembrando que a gente comprou vários Luxury Goods e alguns Heavy Armaments aqui, que nós vamos entregar aqui do lado. Vamos entregar os Luxury Goods primeiro, lá em Crewor, tá bom? Então, vamos confirmar essa compra aqui. Deixa eu ver aqui no mercado aberto, se tem alguma coisa que valeria a pena. Vamos olhar isso aqui. Mining Blaster não interessa. Anti-Shield não interessa. Ok, galera. Outra coisa que eu quero fazer aqui é levar... Não, não vou levar Marines agora não. Porque tá meio caro. Tá meio caro. Ok, então vamos lá. Onde que nós iríamos levar isso aqui mesmo? Em qual lugar? Lá em... Não, tô olhando errado, né? Não, tô olhando errado. Mudou? Era em Salamanca? Não era lá. Era em Crewor que eu queria levar. Mas aparentemente Ima em Salamanca tá mais próximo. Vamos pra Salamanca então, galera. Ima. Ok. Deixa eu sair aqui. Vamos sair de novo. Perfeito. Vamos aqui no mapinha. Vamos aqui no setor. Ima tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu quero vir exatamente pra Salamanca. Let's go. Só vamos. Só vamos embora. É isso. Galera, tem... Eu acho que isso aqui são piratas vindo no meu rumo. Tá vendo, galera? Eu quero evitar esse embate aqui. Então vamos desativar isso aqui. Vamos fazer a voltinha. E vamos correr gritando. Ó, sai pra lá, Seroide. Tá zoando. Beleza. Vamos dar a volta aqui e tudo vai ser mil maravilhas. Yes. Ok, galera. Estamos chegando aqui em Salamanca. Maravilhoso. Trade Goods. Black Market. Nós viemos trazer o que aqui mesmo? Foi... Não me lembro. Era Luxury Goods, né? Beleza. Ganhamos uma grana. Compramos lá bem baratinho. Ganhamos uma grana aqui. Não muita coisa, mas alguma coisa. Deixa eu comprar suprimento, que a gente vai precisar. Combustível, porque sim. Crew? Não. Marines? Talvez. 201? Não. Deixa eu olhar mais alguma coisa aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. A gente só vai pegar o armamento pesado aqui mesmo. E qualquer coisa a gente leva lá em Quara pra ganhar uma bela grana, tá? Além disso, eu comprei algumas armas aqui. Por isso que eu tô gastando tanta grana assim. Deixa eu ver aqui no mercado aberto se tem alguma coisa que valeria muito a pena pegar. Se a gente fosse comprar isso aqui, aqui, sairia 33 cada um. 33 é um preço ok. Ixi, eu acho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que valeria a pena, galera. Vamos ver. Deixa eu ver se tem mais alguma arma aqui. Ok, galera. Uma pequena compra aqui também, né? Mais 50 mil, basicamente. Comprei um monte de arma pesada aqui também pra gente vender lá em Caras, onde nós estamos indo. Que, inclusive, é aqui do lado. E eu também comprei um monte de equipamento aqui, tá? Então vamos confirmar isso aqui. Deixa eu dar sort. Sort, beleza. Tranquilo. E agora, vamos mirar aqui pra nossa amiga Quara. Repara aí. Beleza. Ok. Onde que era mesmo? Deixa eu olhar. Vem em cima. Let's go. Lá vamos. Beleza. Chegando lá, eu volto com vocês. Ok, galera. Eu fui pego aqui, infelizmente, pela patrulha. Eu vou gastar um story point aqui pra não ter problema com ele. Saiu. Beleza. Ok. Basicamente, porque eu tenho que entrar nesse planeta aqui e aqui pra eu conseguir negociar. Eu tenho que entrar com o transponder desligado, tá? Então let's go. Beleza. E agora vamos comercializar. Vamos aqui no black market e vamos fazer uma grana. Deu uma grana, né? Deu uma grana. Deu uma grana. Não dá pra reclamar. Confirmar aqui. Vamos ver se tem algum equipamento decente. Ok, galera. Comprei um monte de arma aqui de novo. E tô vendendo alguns suprimentos aqui. Simplesmente porque esse cara tá pagando muito bem em suprimentos. Então, né? Vamos vender. Beleza. Black market feito. E vamos dar um sorte aqui de novo. Deixa eu só olhar uma coisa. Beleza. 318. Onde eu compro barato? Eu preciso ir repor isso aqui. Eu vou ter que andar em outros cantos, tá? Aqui do lado, em Valharra, dá pra repor o suprimento. A gente vai pra lá. Outra coisa que eu quero ver aqui, galera. Vamos dar uma olhada nas naves. Se tem alguma coisa interessante. Nada interessante. Vamos embora. Vamos... É, vambora. Vamos pra Valharra. Deixa eu olhar aqui. Sistema. Cadê Valharra? Tá aqui. Só vamos. Por enquanto é isso. Let's go. Eu saí daqui. Vou ligar isso. E vamos voando, galera. É isso. Já volto com vocês. Eu acabei mudando o trajeto, galera. A gente veio pra cá. Deixa eu ver se aqui tem coisas interessantes pra gente comprar. Uau. Supply aqui tá muito barato. Eu quero levar tudo, por favor. Combustível também tá muito barato. Quero levar tudo, por favor. E eu vou ver mais alguma coisa aqui que dê pra fazer comércio, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu vou fazer uma compra gigantesca aqui no Mercado Negro, tá? Tô levando várias Heavy Armaments e muito Luxury Goods. E eu comprei um monte aqui de Heavy Machinery também. Essas coisas nós vamos vender em Quara. E depois nós vamos dar uma passada em outro lugar, lá em Lima. Que é pertinho de Quara. Pra vender esses Luxury Goods aqui. Nós vamos fazer um belo lucro, tá? Tô gastando 240 mil aqui em equipamentos. Eu comprei vários equipamentos aqui também que nós vamos testar agora. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Dá uma olhada nas naves aqui que estão disponíveis pra comprar. Oh, God. Tem um Onslaut aqui. Black Market não tem nada. Mas aqui tem um Onslaut. Deixa eu ver os defeitos dela. Rul e Weapon Mounts. Tá. Não é maravilhoso, mas como ela tanca com armadura, então tá ok. Ixi, eu acho. Poderia ser um belo upgrade pra nossa nave. Mas por enquanto eu não vou comprar nada. Porque agora nós temos que levar o que nós compramos aqui, galera. Pras vendas, tá? O que que tá rolando? Legal to trade on the open market here. Ok. Beleza. Nós temos que levar isso aqui pra Quara, tá, galera? Então vamos abrir um mapinha aqui. Vamos aqui em... Onde era? Acho que é Ima mesmo. E Quaras. Beleza. Travamos lá. Let's go. Salvamos. Sai pra lá. Sai pra lá. Larga eu. O cara veio atrás. Sai pra lá, bicho. Ok, galera. Chegando aqui em Quara. Vamos chegar aqui e fazer nosso comércio. Valer a pena. Aquela hora eu acho que eu tava com 600 mil, não era, galera? Vamos dar uma olhada aqui agora. Black Market. Eu quero vender, tipo, tudo isso aqui. Vende tudo, hein? Vou ficar com um pouquinho, vai. Caso seja necessário. Vende isso aí. Mas principalmente o que vai dar grana é... Oh, no! Você tá pagando só 700? Mentiu pra mim, hein? Mentiu pra mim, hein? Mas tá bom. Tá bom. A gente vende, hein? É isso. Tinha mais alguma coisa? Suprimento, né? Supply. Você tá pagando até caro. Cara, mas o pior é que eu tô com pouco supply. Mas tudo bem. Vamos vender um pouco aqui. 350. Beleza. Então, fizemos mais uma graninha aqui, né, galera? Mais um dinheirinho. Beleza. Confirma. 733 mil. Não foi muito, né? Só 100 mil de lucro. Contudo, nós temos ainda os Luxury Goods pra entregar ali pertinho, tá? A gente já vai lá entregar isso. Deixa eu dar uma olhada nas naves. Se bem que aqui nunca tem nada, né? Então, acho que não vai fazer diferença. É, não tem nada. Beleza. Então, let's go. Pra onde? Onde nós vamos agora vender isso aqui? Lá em Cruar. Em Asconia. Exatamente. Cruar, Asconia. Deixa eu achar aqui, galera. Aqui, galera. Vamos aqui em Asconia e vamos para esse lugar aqui. Let's go. Deixa eu sair daqui e depois a gente vai ativar todos os turmos aqui. Só vamos. Ok, galera. Estamos chegando aqui em Cruar. Let's go. Chegamos. Vamos vender. Salvo engano, era exatamente o Luxury Goods, né? É, ele tá pagando mais do que ele estava falando aqui. É. Esperava mais. Esperava mais. Mas tá bom. 80 mil, fomos para 817. E agora vamos procurar mais algum produto aqui pra vender, galera. Galera, é o seguinte. Nós vamos levar isso aqui, tá? Porque aqui do lado a gente consegue vender. Lá em Umbra Pirates. Então, vamos levar isso aqui também. Vamos levar. Faz sorte aí. Confirma. Mais 50 mil. É aqui do lado que dá pra vender. Então, definitivamente vale a pena. E aqui eu acho que não tem nada de muito legal, não. Vamos dar uma olhada. Galera, vamos dar uma olhada nas naves aqui que tem pra comprar. Aqui, aparentemente, não tem nada decente. Mercury. É, de fato, nada que nos interesse. Vamos ver no mercado negro. Tem uma Dominator aqui. Hum. Very interesting. Que é um cruzador de... Esse cruzador aqui, ele tanca bastante. Salvo engano, ele tem bastante armadura. Olha só. 1.500 de armadura e 11.000 de vida. Então, ele tanca bastante. Isso aqui é uma das melhores CRs do jogo. Pra mid-game, né? Obviamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Aparentemente, mais nada, hein? Aparentemente, mais nada que nos interesse. Galera, e agora a gente vai vir aqui em Umbra vender as dorgas que nós pegamos no contrabando, tá? É importante... Deixa eu só sair de perto daquele cara ali pra ele não querer me escanear. Beleza? E agora vamos pra lá vender as dorgas. Chegando aqui, galera. Já veio umas navezinhas atrás de mim aqui. Vamos chegar sorrateiramente aqui e tentar vender. E boa. Tem bastante nave ali. Uau. Trade Goods. Black Market. Vamos vender as dorgas. 55.000. É isso. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Ok, galera. Aqui nós vamos comprar algumas armas. E eu vou comprar vários voláteis aqui. Porque, justa... Eu tô comprando aqui bem baratinho. Quanto que tá saindo cada um? Deixa eu até olhar. Tá saindo por 114 aqui cada um. E eu vou vender aqui do lado, no mesmo sistema, por 215. Então, assim, né? Grana de graça eu vou aceitar. Ok, galera. Vamos voltar lá pra Syndra agora. Deixa eu ligar o transponder e tudo mais. Porque Syndra é um lugar que eles exigem isso. Cadê? What? Pera. Ah, tá de cá. Ah. Na verdade, eu não vou voltar. Eu vou visitar lá pela primeira vez. Let's go, galera. Vamos lá vender as coisas que a gente tem que vender. E olhar o que eles estão vendendo também. Chegamos aqui, galera. Vamos vender. Salvo engano é você. Uau. Tá pagando muito bem aqui. 220. 109. Maravilhoso. Só confirma. Fizemos já uma grana aqui. O que mais que a gente ia vender aqui? Mais nada, né? Eu acho que era mais nada mesmo. Na verdade, tá valendo a pena comprar esse suprimento aqui. Vamos comprar. Vamos comprar isso aqui também. Porque simplesmente tá muito barato. Confirma. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, galera. Ok, galera. É o seguinte. Eu encontrei esse monte de armamentos aqui, ó. E eu vou pegar eles porque a 2.3 de distância de anos-luz aqui tem o porto de Cefrenches ali pra gente entregar. E é exatamente o Tritachon, que é os caras que eu tenho que começar a procurar naves agora. Tá bom? Então eu vou levar isso aqui pra eles, tá? 54 mil por conta disso. Let's do it. Eu comprei bastante supply e bastante combustível aqui também. E além disso, galera, pra nossa maravilhosa surpresa, olha o que tem aqui. Uma Conquest. Essa nave aqui é uma Battleship, tá? Só que ela é uma Battleship bem leve, eu diria. Ela não tem muita armadura, ela não tem muita vida. Na verdade, ela é bem papel. Só que ela tem um poder ofensivo muito grande. Contudo, ela veio com esse perk aqui, ó. Damaged Weapon Mounts. Eu não sei exatamente o que esse perk faz. Eu tentei procurar na wiki do jogo e não encontrei. Então, de qualquer forma, eu quero comprar ela. Eu acho que vale a pena, ela tá meio cara, mas let's do it. Vamos comprar ela aqui, beleza? Já vamos dar uma refitada nela. Cadê você? Aqui, inclusive, eu vou pilotar você. Why not? E vamos... Deixa eu colocar as armas nela aqui rapidinho, galera. Eu já volto com vocês. Beleza, galera. O que a gente fez aqui? Nós montamos uma super nave de combate, tá? Essa nave aqui, ela realmente é pra fazer dano. Do lado direito aqui, ela tem um monte de arma. Ela tem diversas armas contra armadura e diversas armas contra shield desse lado. Alguma atrelhadora muito boa aqui. Devasted Cannon e tudo mais, tá? Tá bem balanceado a distância que ela vai atacar também. E desse outro lado aqui, tem um monte de point defensor. E alguns atiradores de mísseis auxiliares, tá? Eu cerquei ela de point defensor também. E como sobrou muito ponto, porque nossas armas não são tão extraordinárias ainda, eu coloquei Reinforcing Buckhead gastando story point, porque eu não quero perder essa nave, né? Paguei muito caro nela. E eu coloquei também Advanced Torre de Giros ou Giros, né? Simplesmente pra ela girar, pra combater esse defeito que ela tem de 25% a menos. Então agora, meio que zerou. E eu coloquei esses sensores aqui pra ajudar na campanha, tá? Eventualmente nós vamos tirar isso aqui quando nós precisarmos trocar as armas dela. E coloquei uma distribuição de fluxo, porque eu achei a distribuição de fluxo dela pequena. Então, antes, deixa eu vir aqui nos grupos, deixar os grupos automáticos aqui. Vamos testar essa nave, galera, né? A gente precisa testar. Vamos ver se vai rolar. Vamos testar contra ela mesmo. Vamos ver se vai rolar, tá? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos ver se vai vir. Vai. Ok. Beleza, achou a outra. Eu vou mandar destruir. Vamos ver se vai rolar aqui, galera. Vamos ver se nossa configuração ficou decente. Ou se a gente precisaria fazer coisa diferente. Aparentemente, nossa configuração não ficou tão boa quanto a da IA. Olha o goto. Ah, talvez tenha ficado ok. Ou talvez não. Nossa, nossa nave está super estourada. Uau. Nossos point defense da maneira que ficou, talvez não tenha sido a melhor ideia, tá? Porque ela está defendendo bem de um lado dos mísseis, mas do outro tomando muito. Talvez eu tenha que espalhar um pouquinho, galera. A gente vai fazer isso. Ok, nossa nave meio que já era. Ela não vai aguentar, não. Tomando muito dano. Esse mísseis aqui é insano. Pena que a gente não tem ele para colocar. Tá bom. Estou convencido que nossa Battle Cruise não ficou tão boa assim. Vamos tentar dar uma modificada. Galera, é isso. A Battle Cruise está aí. Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou fazer alguns testes entre esse episódio e o próximo. de configuração de diferença da Battle Ship para ver se dá para melhorar ele. E no próximo episódio, provavelmente, a gente já vai fazer alguma caçada de recompensas ou coisas desse tipo. Começar a fazer algumas tarefas para as facções levantar um pouquinho nossa relação. Até porque fundar colônias com relação ruim com elas seria, tipo, terrível. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.